Tinha uma casa que eu não sabia de quem é Era do Deus forte, que eu nunca fui pra casa Dele, dele, eu preciso ficar com ele Não posso saber com quem ficar Nas mãos de Deus eu tenho que ficar Uou, uou, uou Tenho que falar na Bíblia O que Jesus está falando Na cara dos outros eu tenho que jogar Quem não for para a igreja eu vou convidar Ah, desses pobres vou ter que dizer Que eu vou ter que falar para ele Meu Deus do meu coração Já de estar aqui pelo meu amor Se eu não estiver com ele Posso estar com outra pessoa Sempre tenho que estar com ele Meu rei, ele me dá força Sempre você Ele tem força Mais força Para me deixar No céu E aí E aí E aí Obrigado.